Fala rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Vai ser um pack open em busca de um Future Stars com duas contas Elite e eu acho que lá no finalzinho pra descontrair vai ter uma caçada de Icon também. Então dá só uma olhada, tamo aqui na conta do Wagner, ele tá lá no nosso grupo de trade. Ficou Elite 1, ele falou que ficou top 161 ou 151 das Américas. Dá uma olhada então, mano, ganhou 27 partidos. O bicho jogou brabo, tudo que ele tem direito de jogar, ele jogou nesse final de semana. Vamos ver aí então o que a gente consegue tirar de legal pra ele no Player Pick, né cara? Hoje vocês vão ver como a EA é injusta com quem joga bem e com quem ganha muitos jogos. Vamos nesse do meio? Na minha conta, pra quem não viu, eu já tirei um Varane, eu vou abrir só os packs com vocês nesse aqui. É um Perim, já deu vontade de chorar e pular no mar, tá ligado? Sem boia, porque eu não sei nadar, vocês estão ligados o que vai acontecer, né? Vamos em mais um Player Pick, sem mistério, cara. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Na moral, mano. Top 161 da América. Não vem nada que presta. O meu Elite 3 veio. Olha de novo, mano. Como que faz, cara? Não vem nada. Eu já peguei um Perim, eu não vi se eu peguei um Perim já. Vai esse cara aqui, ó. Esse Seback aqui, ó. Acho que eu já peguei um Perim lá, né? Olha isso, cara. Que merda, né? Aí é judia mesmo, cara. Aí é judia mesmo. Vamos procurar um Bugzias, mano? Porque não há conta dessa que merece o Bug, cara. Merece demais o Bug aqui, mano. Vamos ver se vai dar certo. Ou não, meu. Quero um Camavinga daquele ali, ó. Camavinga daquele ali. Vocês estão ligados? Pode ser que a sorte vem e a Pantera ruge. Vai, vai. Três de um Félix. Qualquer coisa, depois eu volto e faço outro Bug. Vamos lá, Iezinha. Olha só. Dois Pack de 100k. E dois Premium de Vim Varanão. Dois Premium de Vim Varanão, Iei. Manda o Feature Stars aqui pra nós, vai. Só sem vergonha. Manda. Meu Deus. É só tela. É isso que vai acontecer lá nos meus. Espanhol, goleiro. É o Aitor, velho. Grande goleiro icon lá da nossa série do Outrop. Meu Deus. É isso. Aí por trás do Pack. Vem o Moranguiz. Cara, aí eu te pergunto. O que adianta o cara jogar bem? O que adianta o cara pegar uma boa qualificação, mano? Se nunca vem nada. Eu acho que tinha que ser mais do que garantido de sair alguma coisa aqui nesses packs, mano. Na moral. Aí o cara vai lá e fica bronze 1 e tira o Varane. O cara fica top latadoso do mundo lá. O bicho brabo pra caralho. E não tira nada. Vamos lá, então, nesse outro Pack de 100k aqui. Vamos ver se a Yei vai olhar pra nós e mandar o Mocaut. Ó. Mocaut. Beleza. Future Stars. Francês. Ah, não. Yei. O Lunin de novo. De novo o Lunin, mano. Ai, não. Yei. Ai, não. Yei. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ó. Por trás do Lunin, vem o Benzema. Mas de novo, pela segunda vez. Esse infeliz. E agora é o Pack brabo, mano. É o Pack de tirar o Varanoso. De tirar o Varanoso. Tem que tirar. Tem que procurar um banho. Os dois Arnold já estão implorando pra vir, cara. Já veio dois Arnold duas vezes. Enquanto isso, deixa nos comentários aí se vocês imitaram ou não na premiação do Foot Champions. Bem possivelmente esse vídeo deve sair durante a semana pra vocês, cara. Olha lá. Porque a agenda tá cheia. Prêmio da Seleção da Semana, mano. Top 160 da América. Yei. Yei. É o Walkout. Eu quero francês. Sem bait. Inglês. Lateral. Esquerda. É o Luke Shaw. Já azedou a paçoca já sendo o Luke Shaw, né? Já azedou, já azedou, já azedou. Vamos ver por trás. De novo, Peirinho. E o Angelinho. Não deu em nada. Cara, agora eu vou fazer um bug diferente. Vou vir no Pack promocional. Vou vir nos FIFA Points. Vou olhar os FIFA Points. Vou chegar aqui. Brilhou uma vez. Brilhou a segunda vez. Vai a terceirinha. E agora a quarta. E foi. E eu já quero agradecer ao Wagner aqui por nos deixar abrir a conta dele, cara. E eu já vou pular lá pra nossa. É o Walkout. Eu quero francês. Francês. Vai. Francês. Zagueiro. Zagueiro. Ah, mano. Que bait, velho. Quanto que tá esse Kimpembe hoje, mano? Deixa eu ver quanto tá esse Kimpembe hoje. Kimpembe tá 280k, pelo menos, né? Já é melhor do que tirar o Anderson Baird que vai tá aqui atrás. Quer ver o Anderson Baird aqui atrás? Certeza. Não tá. Gabriel Luxor. Foi até bom. Não foi despeor, não. Vamos pra mim agora. Tem esse Pack lá também. Pack Ultimate. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa de legal. Partiu. Obrigado, Wagner. Tenho a conta aqui agora. Pra abrir a minha premiação de Elite. Pra quem não tá ligado como que foi. O Luizão colou aqui em casa. Falei pra ele. Joga aí, Luiz. Tô cansado, cara. Não quero jogar Foot Champions até os Tots. Jogou, chegou o Eliteão. Tá na tela pra vocês. E já dou a calma, mano. Se por acaso você quiser evoluir seu gameplay com ele. Aprender de perto. Com vídeo-aulas. A gente tá com vagas no nosso Coach Gameplay. Vou tá deixando o link aqui na descrição pra vocês. É um valor bem baixinho perante a toda oportunidade que você tem de melhorar, cara. Então chega de ficar na quarta, quinta, sexta divisão. Chega de pegar a prata 1 no Foot Champions. Com certeza você vai ter uma evolução no jogo. Assim como também eu tive, né, cara. Pra quem lembra, no FIFA 20 eu jogava na terceira, quarta divisão. Nesse FIFA conseguir chegar na primeira de uma forma bem tranquila. Então olha os packs que vamos abrir aqui hoje. Tem mega pacote raro. Tem pacote de Elite, né. Que é garantia de seleção de semana. Tem pacote 100k. Pacote aro raro. E tem esses pacotes ruins aqui também, cara. Eu vou começar logo por um pack legal. E eu tava até fazendo ali o Demia de Icon. Que vai rolar pra vocês em caçadinha logo, logo. Aí no canal, mano. Juntamente com um outro aí. Que vocês tem que ver esse outro, cara. Esse outro foi um negócio assim, realmente louco. Então eu vou dar aquela bugadona. E naquela bugadona eu já vou abrir de cara o pacote 100k. Que é o melhor pacote. Que vem logo a bagaceira ou racha de vez, tá ligado? Vamos lá então no João Félix. Se por acaso tirar aquele atacante do Barcelona lá. É estouro, coisa bonita de se ver. E tá aqui, ó. Pacote jumbo de jogadores. A terceira brilhada, meu amigo. Sem enrolação, foi. Mas aqui não tem enrolação, cara. Não tem enrolação, mano. Vamos ver se vem o caute aí. Não é. Como que você abre um pacote 100k. E me vem um cara 81, mano. É muito nerfado, velho. É por isso que eu falo, mano. Jogar pra ficar Elite é foda, mano. Na moral. Abrei esses bagaceira premium aqui, né. Aqui não vem nada, não. Aqui é só pra chorar mesmo, ó. Tela. Tela. Mano, é muito bizarro, cara. E é uma tela boa ainda. É uma tela 85. No pack horroroso vem um 85. No de 100k não vem nada. Tá muito mal balanceado, tá não? Chegando os melhores. Vamos abrir esse mega pacote raro? Eu tô esperando a pele da seleção da semana ali. Mas eu queria tirar um Future Stars, pelo menos. Mais um, né. Tela só. Proibido vir um walkout. Português, Portugal. Ruim Patricio. Tá na tela. Vamos no pack ouro raro. De leve. De leve, mas você pode vir com tudo. Não precisa ter vergonha, não. Tela só. É só a tela que vem. Uruguai, dá seu Godinho. Ou o Jimenez. É o Jimenez. Tá bom, tá bom. Ó, vamos dois Arnoldinho. Pacote ouro. E tá chegando o pack que pode nos dar o Varanão. Vamos ver se vem um Varane. Que tá custando o quê? Uns 600k? 700k? Será? Tela só. Só a tela que vem. Mexicano. Vorona. Beleza. Beleza. Bug de dói, Ralandinho. O Arnold no meio. Que eu não quero fazer bug hoje, não. Eu vou chegar a apertar no Mega Pack. Não vai vir um walkout mesmo. Já tô ligado. Já tô ligado que não vai vir um walkout. Se não vem no pack de 100k, não vai vir nesse aí, ó. Vem esse. Só a tela, mamãe. Espanhol. MC. Pelo menos eu parei. 85 GG. Tá lá. Os Ralandão Brabo chegou. Eu vou fazer igual eu vi no de um cara. Além de fazer os Ralandão. Ele ainda bugava aqui, ó. Ele ainda bugava aqui, ó. Dois Ralandão lá. Deu cinco Ralandão no total. Seleção da semana. Rufem os tambores. Apertei. Vem Varane ou Kimpembe que são os mais caros. E aí. Mas vai vir. A verdade é que vocês estão ligados, né? É o walkout. Se vir em francês é estouro. Brasileiro. Zagueiro. É o Gabriel Paulista. Eu não vou nem vender. Não vou nem vender. Vou deixar no clube pra fazer DME de Aiko. Olha aí. É o Gabriel Paulista, o Angelinho e o Lingardim. Desce pra vender aqui. Na verdade dá pra vender, né? Bem ruim, né, mano? Bem ruim, bem ruim, bem ruim. Vamos agora pra caçadinha de Aiko. Galera. Caçadinha de leve agora. Pra ficar um vídeo bem GGzinho aí pra vocês. Aproveitarem. Tamo na conta do Gerson. Ele vai fazer aqui o garantia ídolo básico. Eu não gosto de fazer isso não. Eu vou testar os três Arnold no Aiko. Será que vai dar sorte? Brilhou uma vez. Brilhou duas e eu vou abrir. Vamos lá. Vamos lá e vamos caçar. Já peguei a espingarda. Ó. Abrindo. Abrei o Pá. Fechei aqui a tela. Tá fazendo barulhinha. Vem de abrindo. Pela música dá pra saber se é bom ou se é ruim. Então com a música, eu vou ver se é música. Eu já bebi essa música de tristeza. O qual é a música? Tuto, 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 tuto. Eu vou esquipar. Beleza. Consegui. Consegui atribuir. Beleza. Já estamos aqui. Vamos começar da letra B pra frente. Aqui na Bulgária. Pois. Beleza. Passamos. A letra C tem o Camarões. Que seria bem agradável se viesse. Nossa. Mas não era. E a Croácia. Que não é lá essas coisas. Pode ajudar de alguma forma. Beleza. Não é também. Gosta do Marfim? Não tirei nenhum. Eu já tirei um, na verdade. Mas não veio. Beleza. Passa em branco. A letra D tem a Dinamarca. Eu não quero. Jesus amado. Logo abaixo tem a Escócia. E eu gostaria bastante. Ai, ai. Vamos de Ganinha agora. Ganinha. Vamos de Ganinha. Esse An. Quase também. Quase. Todos é quase. Irlanda. Se vier a Irlanda, é o King triste demais. Beleza. Passamos. Tem o Japão pra comemorar o reverso. Meu Deus. Demorou muito, cara. Eu jurei que era. Ele também jurou que era. Ele até fez um barulho aqui na parte. Ele expressou uma reação. Irlanda do Norte é o melhor, né, cara? O Best Baby é o melhor que pode tirar. Meu Deus. Não é. Letra M agora. O México. Vamos ver. O México se vem aqui, irmão. Não é só o Coroninho. Tá infectado, então. Vamos aqui pra Nigéria. Eu não quero tirar. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Beleza. E na letra B tem o País de Gales. Que eu não quero nenhum dos dois. E aí? Boa. É porque eu tinha que eu queria. Só pra ver o Nesved. Mas não é. Romênia? Não. Não. A Rússia é goleira até o final do jogo. Tá GG se vier. Não é. Chegamos na Suécia. Suécia eu não quero de forma alguma. Meu Deus. Eu jurei que era. Tem a Sérvica também. Que não serve de nada. Eu acho que não serve de nada pra ele. Beleza. Vamos lá, então. Que agora no último. Aí já vamos pros melhores um pouquinho. Ucraniano? De jeito nenhum. E aí? Boa. Escapamos. Escapamos até bem. Vamos pra Argentina? Pro vídeo não ficar grande demais. Eu vou fazer sem mostrar a defesa. Eu vou mostrar a defesa, tudo. Só se chegar no Brasil. Então vamos na Argentina. Sem colocar defensor nem atacante. Coração nas cartas. E aí? Eu tô confiante. Vai. Confiança? Boa. Zeramos a Argentina. Vamos na Inglaterra agora. Será? Será que eu consigo zerar a Inglaterra? Vai. Apertei. Ah, não. Não é o Gerard. De segundo volante, talvez. Será? Eu acho que não, mano. A defesa dele é legal. Com sombra, talvez. Se bem que o drible dele é muito ruim. Ele é muito duro, mano. Talvez de motor. Talvez de motor joga. Mas não foi bom, não. Não deu legal, não. Não deu legal, não. É, mano. Infelizmente, então, não deu legal, não. Mas eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dropa aquele like insano. Se inscreve no canal. Tamo junto. Aquele abraço. Obrigado, Gerson. E o meu brother, Wagner. É nóis. E eu fui. E o do I'm not gonna give up I'm not gonna give up Transcrição e Legendas por Quintena Coelho